e aí pessoal tudo certo é o seguinte hoje eu vou fazer um tutorial como animar os seus projetos no animatcc da adobe simbóia para o vídeo para nós abraçar o que a sete quer vamos aqui no site lembrando que está na descrição do vídeo vamos escolher o sonic vou usar o sonic e mania ta aqui o sonic vamos abaixar aqui ó viu bom primeiramente vamos clicar em novo já vi script 3.0 ok vamos começar a portar bibliotecas vamos clicar aqui em salve aqui ó pegar foto e mover para essa tela você tá vendo que isso daqui é uma foto né e essa foto não tá para pegar nem o sonic tá em um como é que a gente faz para pegar o sonic então vamos colocar em um em um também isso aqui e pixel e tal ok carregando clica aí fora clica aí clica aí o botão V eu to aperto aqui ó e seleciona fora aqui ó de fundo apertar delete apertar essa linha aqui ó vamos apagar também apagar também agora vamos selecionar o sonic e já pegou o sonic vamos clicar F8 Sonic 1 e já foi para cá ó parte de biblioteca vamos fazer com tudo e eu vou acelerar o vídeo Música depois de pegar todos 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 nós podemos apagar a foto funciona aciona no pulo e apaga claro fomos para a primeira imagem botar apertar com o botão direito modificar o meu aqui tá espanhol tá muito bem mostrar tudo o meu aqui tá espanhol e tá aqui a imagem do Sonic agora vamos fazer o Sonic correr vamos apertar o F7 F7 de novo faz isso com todos F7 F7 agora vamos centralizar as fotos do Sonic no centro no meio para isso vamos clicar nele nessa chave vamos transformar alinhar aperta essa caixinha aperta esse e esse faz isso com todos e pronto nosso Sonic está aqui ó já tá para ver ele correndo né ó qual que a gente vai fazer agora pode clicar aqui vamos voltar para cena 1 selecionar aqui ó na chave selecionar onde modificou ele tá aqui ó já tá funcionando então vamos nessa pegando esse e arrasta para a tela e vamos colocar os dois segundos andando tá um F6 bom e tá aí a imagem do Sonic correndo a copa assim mais realista vamos clicar em novo aqui ó pressionar aqui vai estar esse quadrado aqui ó para fazer a terra e vamos fazer a terra aqui pronto e colocar aqui ó vamos mover o chão aqui pra cá e 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 aperta nessa chave e arrasta o Sonic para o início agora vamos na última chave do Sonic vamos clicar para onde ele quer ir só que ele não está andando o que eu faço com o pontão direito e cria uma reprodução clássica e pronto o Sonic aqui já está correndo e para estar mais realista mesmo vamos clicar aqui no primeiro laçado propriedades vamos modificar o andamento clicar aqui ó e arrasta até 30 e clicar em cima e arrasta até 20 essa linha aqui ó que é 30 e esse é 20 já vai aplicar agora eu vou ver o que acontece e toma partido depois acelera e para vamos modificar para de novo já vai deixar ele fora pronto vou ver como é que ficou e pronto tá aí ó dá o ctrl enter e tá aí ó o Sonic correndo vai ficar mais realista vamos pegar a poeira é só fazer aí igual que eu fiz vai adicionar a biblioteca já adicionar a poeira pronto pegar a imagem da poeira mover para cá ó e vai fazer aquele mesmo processo vai aqui vai aqui vai aqui e tá ok mas eu já fiz isso então vou pegar o que já tá feito e tá aqui a nossa poeira e tá aqui a nossa poeira vamos clicar no Sonic vamos clicar no Sonic na primeira salve arrastar um pouquinho adicionar a poeira aqui ó mas primeiro vamos clicar em novo clicar nessa salve clicar a poeira e pronto pra vir mais perto vamos clicar aqui e vamos colocá-lo bem aqui ó e se colocamos essa ajuda ó então vamos ver como é que fica só que ele sai ele não segue o Sonic o que eu faço bom então vamos até onde termina começou a poeira e pronto clica o F7 então vamos aqui ó vamos clicar no final F6 pronto agora vamos mostrar tudo e vamos até o final onde o Sonic o Sonic tá pronto aí vamos clicar com o botão direito clássico e pronto só que ele tá eu que tá atrasado o que eu faço bom vai fazer a mesma coisa vamos clicar aqui em propriedades ele tá onde? está no 30 então vamos fazer a mesma coisa na poeira propriedades adjetar e colocar ele no 30 sempre que ele tá no mesmo e salvar vamos ver agora e agora ele ainda tá atrasado qual é o erro? vamos clicar aqui aí Sonic adjetar e tá bem aqui ó ele tá onde? vou clicar bem aqui no 30 50% 50% no 30 salvar vamos clicar aqui modificar apertar aqui colocar ele no 30 e no 50 pronto vou ver agora vou ver agora e pronto ele tá seguindo Sonic vou ver como ficou ctrl enter e esta aí a nossa primeira animação por enquanto é só isso no próximo a gente vai fazer o design aqui ó no fundo e até mais mas os os o o o o o o e Obrigado.